Na próxima segunda-feira está de volta no Vale a Pena Ver de Novo um grande sucesso do Horário das Seis, Sim, a Moça! E o vídeo-show vai rever agora um pouquinho dos bastidores dessa história emocionante. Sua filha está voltando toda Cândida. Meu Deus do céu! Amém! Como é que o senhor sabe disso? Na época, antes da novela estrear, a gente aproveitou um intervalo entre as gravações e foi bater um papinho com Osmar Prado e Patrícia Pilar, que interpretam o Barão de Araruna e Dona Cândida na trama. O Barão é um homem, é um representante do seu meio, né? De um período em que o escravagismo era uma sustentação econômica, né? Eu acho que isso não é assunto para conversarmos à mesa, Fernando. Por enquanto, antes da chegada da Sinha Moça, quando ela volta dos estúdios, eu acho que ela não questiona isso, eu acho que ela não vai contra as ideias do Barão. Com as gravações já em ritmo acelerado, a gente colocou o pé na estrada e foi para Bananal, no interior de São Paulo, para acompanhar as primeiríssimas externas da fazenda do Barão de Araruna. Desculpa, eu quero falar com a senhorita. Eu amo você! Em um outro recanto de São Paulo, nos aboletamos num trem doido e desembarcamos no ano de 1886. Uma antiga estação se transformou em mais uma locação da novela. O diretor de núcleo, Ricardo Oddington, foi conferir pessoalmente todos os detalhes antes de gravar a cena e só deu a ordem de gravar quando estava tudo certinho. Nossa equipe também deu uma espiadinha, ou melhor, deu um geralzão na cidade cenográfica e conversou com os escravocratas da novela. O Barão de Araruna, o Coronel Tibúrcio, o Coronel Martinho, o Coronel Coutinho e o Coronel Viriato, todos escravagistas. Eu devia mandar você para o tronco, infeliz! O Barão é escravagista, sim, porque sem esta mão de obra, o país vai à falência. E ele tem uma atitude absolutamente coerente com o seu discurso. Dê 20 batadas. 20 batadas não vai fazer nem risco nas costas dele. 50, então! Só de 100. Com as primeiras externas concluídas, a equipe voltou aos estúdios para gravar todas as cenas que são passadas no interior da casa. O que é, papéis? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você está aqui fazendo o making-off do senhor Moça? Tudo bem? Você está entrevistando? É. Sim, o que você quer saber? Eu vou mudar depois. Não está dando muito certo. É, eu queria te dizer isso, mas não realmente. Ainda bem que você deu uma nova oportunidade para ele. Olha que bonito. Flores. Flores? Não é? Flores sempre... Não é? Não é? Naturais. Vem. Meu lugar é aqui. Os momentos mais importantes assim do Barão acontecem aqui, negócios. solução de problemas e também no meu quarto com Cândida. É lindo, né? Tudo tem um luxo, assim, que eu acho que é próprio dessa família. Então, isso está presente nas flores, nos vasos, aqui nessa cristaleira. Olha só. Estanho, de verdade. É um luxo e isso acho que dá um charme mesmo. Se por um lado a descontração rolava solta por trás das câmeras, por outro, o problema de fazer novela de época era ter que enfrentar o calor debaixo de tantos panos. Ah, não, essa roupa até que é fresquinha. Tem uns que são mais, assim, que aí esquentam muito, mas essa é tranquila. O irmão tem muito jeito para lidar com os animais. Não é mesmo, Ferreira? Me atrevo a dizer que não há nessa cidade quem entenda mais do assunto do que ele. Eu agradeço muito o elogio, seu pai. No estúdio ao lado, outra equipe gravava o diálogo entre o Frei José, vivido por Elias Gleiser, e o tipógrafo Augusto, interpretado por Carlos Vereza. Eu vou compor o seu artigo no lado meu e vou colocar o seu nome. Não, 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 nada disso. Meu nome não, pelo amor de Deus. Eliberto Leão e Vanessa de Acomo também gravavam por ali. No intervalo, eles contaram um pouquinho mais sobre as suas personagens. O Rafael é filho do Barão de Araruna, com a Escrava das Dores. E ele retorna à cidade do meu tamanho, com o nome de Dimas, que na verdade é um amigo dele que morreu e que deu a carta de alforria para ele. Ele é um escravo branco. Já deu para sentir, né? Na próxima segunda, vai valer muito a pena rever essa superprodução de época, recheada de drama, aventura e romance em pleno século XIX. Portanto, dia 15, está todo mundo convidado a assistir.